Para a nossa sorte aqui, nenhum país vizinho, talvez com exceção da Colômbia, tem forças armadas com capacidade para realmente uma guerra prolongada. A Colômbia tem essa capacidade, acho que ainda manteve, porque vem numa luta contra grupo revolucionário, guerrilheiro e tal, de décadas. As forças armadas colombianas estão relativamente modernizadas. Digo isso porque, infelizmente, as nossas forças armadas não estão prontas para uma guerra moderna como o de hoje. Então, a nossa sorte nesse ponto é sorte por não sofrermos esse risco de guerra e azar porque não temos a necessidade de fazer uma discussão efetiva do que precisa ser mudado para termos forças armadas modernas. Então, a gente não corre esse risco, não.